Saudações família BPV sejam todos bem-vindos aqui no canal eu sou Leonardo Campos está começando mais uma edição do BPV News e a notícia de hoje 24 aplicativos aí que se você tem aí no seu telefone você deve desinstalar imediatamente antes da notícia eu quero falar para você que esse vídeo está sendo oferecido pelo curso de formação de técnico em informática esse curso é um curso muito bacana que vai profissionalizar você dentro dessa área de TI e você aprende vai aprender sobre Linux sobre Windows as coisas mais básicas do computador manutenção até mesmo redes e servidores e por falar no curso o link na descrição tá para você acessar lá direitinho nós estamos também fazendo sorteio desse curso aqui no canal e se você não está participando ainda o link também vai estar na descrição o sorteio então vão ser dois ganhadores então a grande oportunidade tá então não perca tempo bom pessoal 24 aplicativos descobertos aí na Play Store suspeitos mas foram removidos da loja do Google aí de repente muita gente fala assim mas se já foi removido porque então você está trazendo você está alertando as pessoas se já foi removido não tem mais problema tem tem porque não tem mais como ninguém baixar só que as pessoas que já baixaram então se porventura você tem instalado aí um desses aplicativos no seu telefone mesmo que não esteja na loja do Google ele vai causar problema aí para você por exemplo um deles que faz examina o celular para ver atrás de vírus ele começou a pedir permissão para câmera quer dizer uma que tem uma coisa a ver com o outro então negócio é sério eu vou mostrar para você o link da matéria completa vai ficar na descrição e no primeiro comentário fixado mas vou mostrar para você na tela agora não vou falar o nome de cada um deles que são 24 não vou ficar falando você acessa a relação e veja direitinho tá certo então taca na tela aqui aqui tá matéria completa tá que eles explicam aqui tudo direitinho foi o site VPN Pro que fez né essa publicação como você pode observar todos eles já acumula em mais de 382 milhões de downloads ou seja muita gente baixou por isso aí a necessidade do vídeo bom mas aqui para baixo tá as informações que eu apresentar uma postagem seis deles solicitam acesso à câmera dos usuários e dois ao próprio telefone o que significa que eles podem realizar chamadas do total 15 dos aplicativos podem acessar a localização GPS do dispositivo e ler dados de armazenamento externo enquanto 14 são responsáveis por coletar e enviar dados do telefone e da rede do usuário por fim um deles pode inclusive gravar o áudio e acessar os contatos mais abaixo aqui tem o nome da empresa chinesa apesar que ela usa vários nomes de desenvolvedores então dá para se basear muito por isso mas aqui mais abaixo tem todos os 24 aplicativos o nome de cada um deles tem aqui o som de recorder tem o super clean e virus clean em 2019 entre eles tem o file manager aplicativo bastante usado por muitas pessoas então é isso aí eu vou deixar o link da matéria lá tem a relação dos 24 aplicativos checa direitinho se você tiver um deles desinstala imediatamente e coloca aqui embaixo nos comentários se você tinha um desses aplicativos a instalado no seu telefone tá bom eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem todos com deus estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona bpv e como de costume nos encontramos no próximo vídeo